Você tem acompanhado o valor da sua conta de luz, tem ido para a ponta do lápis? Olha, gente, com a chegada do verão, o calor aumenta, muita gente acaba ligando o ventilador, o ar-condicionado e isso tem pesado no bolso. Então, para diminuir o valor da conta, o jeito mesmo é mudar alguns costumes, né? Um especialista traz dicas para a gente. As cortinas abertas garantem a claridade na casa do Ricardo. O especialista deu uma olhada geral, viu o que estava ligado, analisou o comportamento da família e usou um medidor de energia, primeiro na geladeira. Ela vai gastar em torno de 70 reais por mês, essa geladeira. Outro equipamento foi utilizado em mais um teste, desta vez em outro item que normalmente é mais um vilão da conta de luz, o chuveiro. Ele vai gastar mais ou menos 4 reais por hora. Então o chuveiro não é o vilão da conta do senhor. No final das contas, a suspeita inicial foi confirmada. E na casa do Ricardo, acontece o que pode ser comum a muitos brasileiros. Tudo isso daqui é tudo muito antigo, com cabos que provavelmente já não tem o seu isolamento correto, tem muitas emendas e acaba gastando muito. Mais ou menos aquele negócio lá que falam da fuga de energia. No cálculo do especialista, a substituição da instalação elétrica pode reduzir a conta pela metade. A Adriana dá dicas de economia de energia na internet. E os exemplos vêm de casa. Um dos banheiros perdeu o chuveiro. O outro foi substituído por um menor, mais simples, que gasta menos. O micro-ondas foi guardado no armário. Atenta a todos os detalhes, ela garante que até a troca da borrachinha do congelador ajudou a reduzir a despesa. A última conta, que foi o grande susto, foi 287. E a penúltima agora, a última, foi 186.